1, 2, 3, let's go! E... boas pessoal! Daqui a orando estávamos em mais um vídeo para mais um grande vídeo de CSGO E tenho que ter aqui a voz dos rapazinhos no qual eu podia parar em clarence um bocado Mas pessoal, não aguente e fale, portanto eu desculpito aos saltos Estamos hoje num mapa pessoal chamado Thousand Sunny One Piece Para quem não sabe, One Piece para mim é das melhores ánimes alguma vez feitas na história Pronto, das ánimes e essas mangas e essas cenas todas E estamos hoje neste mapa para fazer um 5 contra 5 em casual E na nossa companhia, na equipa adversária Temos o André e o Ené Mas eu não gosto de manga Ai não, estou com o meu pêssego Hahahaha Tem esse cu Ai! Como é que tu consegues ser tão amigo, mano? Não pessoal, e ai, estamos a jogar com subs e Qs No qual eu ainda não pôs o som deles Porque eles estão a fazer muito barulho E eu tive que tirar o som deles Por isso, amigos, é porque vocês estão a fazer muito barulho Só ver se o outro tem aqui Pessoal, isto é o barco do Thousand Sunny Para quem não sabe qual é o barco do Thousand Sunny É o segundo barco, pronto Pelo menos eu quando via o Anfice eles já tinham este barco Por isso agora... Oito, olha um gajo Mano, eu nem sei o que é que anda aqui É que eu vi mais chama Pega lá, Tom Não sabes onde é que anda, meus amigos Eu devia dar aqui uma cena que mais parece o vídeo Que eu estava a ver à época de Erika Fontes Wtf, bro Eu estou aqui com um gajo preso O Ben nada bem falar para porno, para os vídeos, caralho Ben logics Diz? É, vem aqui ao fundo Mano, estou totalmente aos breaks Foda-se, estão quase 70 gajos ali, boy Como é que me dá a boca, mano? Wtf É o André, aquele bom Pera, vais me contar ali Wtf, eu tu não estou a acertar Tu estás, mas a tirar muito de vida, tipo Wtf, e tu tiras uns 500, velho Foda-se André, que estás-me a acertar, mas é nos pés André, by the way O que? Juro por tu que estás-me a acertar nos pés, mano Olha, mas aqui, vocês não querem plantar bomba, putz Eu quando estiver a jogar a sete, vou botar nesse sentido a matar cada vez Como é que vais jogar a sete, mano, se estes aqui são... é casual, mano? Caralho Estão a jogar de um lado? Ah, opa, não dá para trocar isto, é meio, mano Casual não troca, é meio Mano O que é isto, mano? Não, eu quero é ver vocês a meter as ruandas, mano Está easy, pão, Ben É até easy para mim Tens que eu souber onde é que é o mapa Que usas, Ben? Ele não nos acertas Não nos acertas? Não dá, Ben André, é meu mede, curte lá Estou a falar sério O que é isso? Tudo a ver? Oh, o Ben matou, o Ben matou Não é, 42 hits André, vai ver quantos hits é que me deste, vai lá ver Eu vou dizer quantos é que te deite Eu vou dizer quantos é que te deite Deite 2 hits, tirei 1 de vida Olha, olha, André, André, olha aí, 93 em 10 hits André, 93 em 10 hits Em 2 hits, tirei 2, isso não é possível É um tiro de 0,5 por hit Oh, André, estava atirando com tu, mano O que? Sabes fazer quantas? André, tirei 93, olha, tirei 9 por hit Acho que 9 por hit é uma merda, mano Eu tirei 1 em 2 hits Olha, ao menos gastaste vida Há pessoas que as pessoas não acertam no boneco O curto, pai, é que eu quis ter uma água que dá de vida É que eu estava a 93 e fiquei sem A sério? Qual tarice? Qual tarice eu estou a plantar? Está a ganho, meu puto LOL Está a ganho Está a ganho Bora lá, maltinha Mano, diz-me como é que se vai para lá Nem eu sei É uma waste, é uma waste Ai, eu estou a virgendo Ai Eu estou a virgendo Eu estou a virgendo Não sei onde é que estou Está em qual? Não vi ou não há? Eu vi Como é que se vai para ouvir? É numa aba, mano É, oh, Ben Não é o Echo, Ben Desligue essa merda, mano Então, um triplex agora Eu a bocado explorerei Esse lado aí Já se viu que ias para cima Foda-se... Eu nem sei onde é que é o verro. Não, está ali o merda de uma água que dá a vida, o caralho. Não, é porque eu fiquei sem ar, mas depois recuperei, estás a ver? Eu só estava-lhes a dizer que essa merda estava a dar a vida. Ah, está bem. Eu fiquei sem ar e fui para o 23 de vida, assim que recuperei. É bem, mano. O mapa que dá a vida. Hashtag enfim. Furo. Ei. Ei, ou. É bem, mas é a minha equipa a acertar-me. Eu tipo, humm... Vai ser a bater, mas depois que não. Mano, eu nem consigo entrar aqui. Ben, foi um para a nossa base lá em cima. O Knight matou um. Quando nós fomos ao bocado. Não, mas isto é o meu mapa do One Piece, só de certo. Quero mesmo vocês aqui arrebentarem um mega like, mano. Sério, quem não deixou o like 5 tem que deixar que isto é mapa do One Piece. Quem gosta do One Piece, comenta aí nos comentários. Não é mais lado nenhum, é? Adoro One Piece, Man Knight. Bate, está-me a sair, não é? Puta, what the fuck? E aí, René, estiveste aí a levar uma Lepdance? Isto não é uma cena de Lepdance, mano. Isto é... Estou a brincar, pá. Uma cena de... A tua cara, puto! É que está a brincar! Puto, isto é boas... Mano, é boas quesitas este mapa, puto, foda-se. Já acho que não dá para entrar para aí. E aí, o quê, mano? Olha aí, amigo. Anda, amigo! Não, a cena é que dá para o rapaz está atrás de mim, mano? Lepdance, palpite! O gajo está a mandar uma grande faula, olha aí a cena. Eu quero ver vocês a meter a rondas. É, eu quero ver vocês também. O que foi? O que foi? O que foi? Ai, quase. Um tempo. Então, Ben, faleceste, amigo. Ainda vou, mano. Adeus, amigo. Ah, tua capa! Uma carta, ele, mano. Tens uma carta, ele, mano. Foi num torneio. Ai, que fixe. Tens uma capa de um torneio, amigo. Qual que foi esse torneio bem importante onde participaste pra ganhar uma carta, mano? É que eu não tenho skins no CS. É que eu não tenho skins no CS, amigo. E se participasse neste torneio, se calhar ficava com muitas skins, amigo. Como é que fizeste? Foda-se. Sim, já não vamos perder a ronda. Gente, está a jogar da capa, o caralho. Olha aí, mano. Três gays em uma equipa com zero kills. Acha justo? Mano, foi justo. Foi baralhado. Tá tranquilo. E aí, olha aí a adrenal. Qual é a tua away? Vocês estão a limpar tudo. Olha, a sério, mano. É muito fácil. Não, eu acho que vocês... Quero saber a meter rondas ou não é? Mesmo? Como é que eu vou meter rondas, mano? Só é que estou a matar, mano. Ah, dá desculpa. Puta, tenho sete kills, mano. Como é que barilhaste as equipas? Como é que barilhaste? Está a foder, ó. Já está a inventar desculpa. Vai-te a foder! Estou a bilhota. Não, eu até está a dizer que é o Nico mata. Foi misturar as equipas e depois não gosto. Estou a foder, ó, velho. Estou a licença de alguém para me montar. Estou a mad. Estou a quem? Estou a mad. Estou a falar com as chuvas, não é como tu. Estou a falar com as chuvas, não é como tu. Olha, André, vai-te a foder, André, sabes? Ninguém te manda comprar a tua sniper. Vai-te a foder! Ei, mano, olha para... Eu estou a... Olha aí, mano, 4-1. Eu chorei quando o Mary morreu, mano. A sério. Vocês estão a jogar a 70. Estão a ir para cima de nós e eu... Está bem, eu soubes o Kiko. Estou sempre no mesmo sítio. O André, o Luís Botel é aqui. Com certeza. Mano, eu não posso fazer mais do que isto, amigo. Porque eu não saio daqui. O André do Tio fica aqui. O André do Tio fica aqui. Olha, o poder é que tu já foi? Ah, está aqui. Está toda a lugar. Essa escada. Ah, caralho! 3 contra 5. Está perdido no mesmo. Está bom, André? O Beno vivos? Vem, não vamos sair daqui. Está lá um ao fundo, mano. Já está morto. Foda-se. Vocês também estão a rinar tudo. Ah, onde tem que ver essas pisas? Vocês estão com medo, é? Tem um gajo da WP lá ao fundo, mano. Está ali. Já está morto? Não está, dá. É o assalto ao barco. O barco não vou querer saber disso. Ahn? O barco... Oi! Ai, Knight! Ai, Knight! Ai, Knight! Vai-lhe olhar-me para o lado. Não é, mas o Knight matou um já. Não é, cabeça de pisas. Muito bem, Knight. Boa, Knight. Boa, Knight. Boas, mano. Ai, 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 ai. Ficou a 2 de vida. Toma lá. Está a 2 de vida a 1. Foda-se. Como é que estás a citar? Estavas tech, Vitor? Estão 2 na outra sala. Oh, não me vale dizer. Estou cá ao lado. Estás a dizer? Mas eu vi os dois quando eu morri. Diz-me como é que se vai. Por aqui ou é? Foda-se. É por aí, entra aí dentro. Entras aí dentro e tem um à tua frente. Pode ser mais fácil. Chupa-me, André. Arrasca-me o mesmo gajo por trás. Num bicho que o foi? Num bicho do gajo por trás, amigo. Eu vi quando eu morri. Não, não. Mas o André que não viu o gajo por trás. Arranca-me, André. Quanto é que está, não é? Hã? Não percebi, amigo. Olha para o teu score. É, cadê? Olha para o teu score. Boa gente que os braços no ar agora, pessoal. E aí, tanta gente. Fogo. Está a tripar? Cadê esta pista? Vamos ver quem é que está a tripar. Posta aí logo com os colheres ao Leo. Quando... O mando que me curto. Ai, meu Deus! Olha... HA 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 HA... Hashtag işte boiえ pato! Pessoal, comenta aí nos comentários não me dava nem comentar mais lá nenhum. Hashtag André, esti que pato! Hashtag Dred também. Para o pessoal que toca de mim. Comenta hashtag Dred T mais nichts, t mais CCTV. Perdeste? Sneaky, pique, Nightmare. Pinzette! A cena que eu não tenho a bomba... Aí está mais uma ronda, duas seguidas, killstreak. Então Andreski num trivas agora puto. Ah é para jogar a sério? Claro. Vamos jogar a sério? Bora. Quero ver o bolso B e T. Quero sentir. Quero ver o bolso B e T. Quero ver o bolso B e T. Casual. Olha. Temos um galho a ficar. Já deu uma para uma outra. Dá uma bomba. Quero ver tuas jogadas a sério. Tó que diga assim. Os da nossa equipa estão sempre a dizer. Deixem-me ver a faca. Deixem-me ver a faca. Deixem-me ver a faca. Deixem-me ver a faca. Um bocado vai trocar a droppenifing. E depois quem quer saber. Dá para ver como a nossa equipa é... É bem fixe. E este knight. Este knight. Este knight de área. Tantantantãn. Tantantãn. 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 Aaaaaaai. Eu tomo mano. Não posso brincar com os tomarões agora. Tantantãn. Oh que que quero. Oh se eu sei que fui para a água. Como eu tenho um gajo de bolsa aqui para por trás, ah, bom, direto de rádio já foi um minuto. Por isso, já não foi mal... Ai, tem aqui uma conduta aqui nesta zona, mano, what the fuck, onde é que isso vai dar? Aqui onde é que vai dar a conduta? Ah, caralho, a conduta aqui é mesmo top secret, mano, ninguém sabe onde é que ela fica. Acho que eu dei a entradazinha. Olha aqui, olha aqui, está um gajo, olha aqui. Ei, mano, isto tem caminhos mesmo a... Ah, sou um tubarão, sou um tubarão. Aí está o Ben. Sou um tubarão, olha o gajo aqui. Aí está. Ben, já ouvi isto, mano. Aí está. Ah, já ouvi. Um contra dois, um contra dois, quem será que vai dar a maior, a pior? É um tubarão. Mas lá para aqui, não está, eu vi daqui. É lá, um contra um. Andresky contra Rebelo Gaming. Vem baixo, caralho. Andresky contra Rebelo. E é a Nagelman, de certeza. Estava. E é a Nagelman, é um tubarão, um tubarão, um tubarão. Agora que vou dar a cana, não é? Andresky Gaming. O gajo no smoke não vai matar o Andres. Não está aí, de certeza, Andres. Ele não está no smoke, mano. Não está no smoke, ele. Vamos apanhar, se calhar, a bomba e apontá-lo. Eu não sei onde é que é para eu ir apalantar a bomba. É, aí, aí à direita. Desmontada, aí à direita, caralho. Aí à direita, caralho. Aí à direita. Aí, aí, aí. Direita. Ali, caralho. What the fuck? Aí, tens o A. Vai para o A. Vai para o A. Corre para o A. Corre para o A. Corre para o A. Diz-me para onde é agora. Está aí, está aí. Ah, mano. Fazeste tempo, caralho. Dava o tempo. Ok, uai. Eu vou pegar o brother. Uai, boy. Ei, mano. Dá para ganhar, mano. Está o quê? 5-3? Quanto é que está, Andres? Está a foder os dois, pá. Espera aí. Não consigo ver. Está abogado. Quanto é que está, Andres? Olha, eu chupo as uma pizza. Está-se bem? Quanto é que está, Andres? Quanto é que está? Quanto é que eu chupo as uma pizza, também? Quanto é que está, Andres? Quanto é que eu chupo as uma pizza? Não dá nada. Quanto é que está, Andres? Não está nada. Vai-te lixar, pô. Eu como conheço o Knight. Sei que o Knight vai fazer exatamente a mesma coisa. Por isso vou ficar a ver o que ele está a fazer. Ai, eu vi-te! Eu... Está lá um em cima, mano. Quero, estão lá dois em cima, mano. Ei, morri para as costas! Nossa, a bomba já está a drop, caralho. Oh my god. Morri para as costas, puto. Tu viste uma onda, Andres? Na água? Perde um separador para a bomba. Viste, Andres? Viste uma água? Acho que era isto. Estava outro gajo comigo? Não, o melhor é quando a equipa dropa a bomba. Mas eu estava sim. E depois o radar como é bugado... Ei! Desconecta! What the fuck? Na vossa equipa? Uh... 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 Um pessoal... Pode entrar agora que... Oh Andres! Já temos o Will na tua equipa! Já está o Will! Já está o Will na vossa equipa! Estão precisando de pessoas ficar tristes. Tens o Man Will já, hein. Olha aqui, Knight. É da minha câmera, Knight. Estou a ver. Já furou o gajo, furou o gajo! Estava a saber, tipo, o canto da arma dele. Olha, alguém sabe o que é que o bot está a ser sempre quicado? Porquê, mano? Mas até a gente não precisa. Sabes porquê? Porque eles querem meter isto... Mais... Olha, isso é fácil. Estão só para meter um bot, ele está a ser sempre quicado. Porquê, mano? Porquê? Porquê? Isto não está a dar pico. Ah! Ei! Olha aí, Dread! Eu não sei onde é que tu te spawnas, mano! Iluminado! Oh, foda-se! Foste mesmo, tipo, apagado. Como é que tu sobes logo para ali, mano? Eu não sei. Vocês começam em cima daquela casa? Oh, filha da puta. Ó, viste? Não. É? Como é que chega eles em cima da casa bem rápido? Suas escadas! Vai-te foder! Olha, tens o OreoPT na tua equipe. Yes! OreoPT vai dar... OreoPT vai dar carry, amigo. Mete uma ronda! Não fica... Já, já, de certeza. Olha, o Pedrex já foi buscar a ronda. Vai, Pedrex! Vai, Pedrex! Vai pegar... Vai pegar primeiro... Isso, amigo! OUH! 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 E oUH! 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 Tão ali a defender a bomba me marromeno Oooooooooh então meus putos Onde é que está o Weezzy? Onde é que está o Weezzy putos? Só manda um letra Estamos a ganhar Hã? Onde está a letra então? Estamos a ganhar Aqui a letra puto? Vai A letra é que é? De ganhar? Che! Tu és mesmo bom num rap Mentira Taca puto Estou 13 mano Aqui abaixo do meu Bom O que é que estás desta novidade André? Eu estou a morrer, mas acaso que eu morri eu também. Não, porque quem é fada do One Piece Baby que chamava também um Baba Kent. André Skye está armado em burro. De baixo. Quem é aquela armada em burro? Estás a matar os meus amigos todos. Tua cara estragada, é? Deu a gostar muito da tua brincadeira André. Ai ai, que eu estou a ouvir gente a disparar para mim. O André está armado em C por debaixo. Ai ai. Olá, olá. Ó Ben, não estou a foder, ó Ben. Eu ia matar o André por trás, cabeça de piso. E tu fostes estragar as minhas Vicky Beats. Por trás? Eu estou na base. Puta, eu estava aí de baixo nessa cena. Olha para a esquerda, olha para a esquerda. Olha o meu corpo ali. Como é que tu me ias matar por trás se eu estava ali? Enfim, eu deixava passar porque tu passas sempre por aí e depois matava-te. Percebes? Estava a dizer que faltam uma ronda para a gente ganhar isso. Não, não. Estavas a dizer agora. Ai, para cá estou um bocado cedo, até aí. Até aí, amigo, sabes? Eu não sei o que é que o pessoal está a dizer, que é uma luz possível. É, também é. 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 Como é que ele fez essa parte, amigo? Podes-me explicar? É. 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 O garfo do que é um cofre aqui? Diz. Oh! Ah! Oh! Oh! O garfo do que é? Elas aqui do 8 a zero depois. Ih, moleque. Oh! O que é que isso me voitou? Ah, ah! Au! O oil não tem também um gol mar. Man, ele joga bem fluido, olha aí. Eh, o game que chega bem fluido, olha aí. Ele joga bem fluido, ele joga bem fluido. Eu não entendo o 08 a zero por mais. Olha! Não entendo! Ah! Oh! Gosta a gravar O que que é isso? Esse cara... Ai? Parece que me queria alguém Não sei, não sei, é impressão minha Impossão minha Ai? Ai? Vou tocar aqui no cinto Ele é num geixo, num geixo, um geixo Ai! Matou, WTF? Estamos andando a botar dentro Ah ok, botaram a morrer Agora temos aqui o... Olha a salgada, olha a salgada A salgada vai morrer A salgada é para não parkour, olha aí Olha aí, é um geixo ali em baixo Ai não é de uma equipe Ai não tá... Está ranida, esta manhã Por acaso, a nossa equipe não tem a bomba E está ali para dentro Ai não Pode ser que apareça outra bomba de spawn De um lado de onde é que ele está Ai ai, quase Ai! Eu também não vi ele para... Ele e onde é que saem que estão a vir os tiros? É melhor não puxar a mira Estou a dizer OAAAAAAA! Tudududududududududududududududududududududududududududud Ai ai ai... Não, não sou... Trazi a そうista Andrésito Andrésito Está lá um em baixo Na água, na água André Do que lado? Já está Era o gajo que me puxava sempre Na água à direita, na água à direita Tens a WP vai lá É o Knight Já está O Knight, o Knight tipo na parte de cima Vamos esfaquear, esfaquear É o Knight Esfaquear, esfaquear O Knight já está aqui em modo Vai de que é, meu puto? Apontem a bomba, apontem a bomba e depois esperamos por ele Não está lá em baixo Ele está lá em baixo, ele está lá em baixo Give me a break, amigos Give me a break, mano Eu acho que é-me foder, tenho certeza Ah Foda-se Foi-te-te, foi-te-te que tinha entrado a vida Não Eu mandei põe-te a bandeira Bem Knightmare conta 3, será o Clutch? Não mandarei Ok, enganei-me no site Vou botar no A Knight Foda-se Volta para trás, se calhar Knight Até se voltares para trás, mano Até se voltares para trás, mano Eu adoro-te Eu só estou-me Ai Knight, estou aqui Knight Não tem balas, não tem balas 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 Pessoal, espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau